Olá, você pode me escutar? Por favor, aonde você está indo? Conversas passam pela minha cabeça. O isolamento tem uma cara feia. Me cerque com o seu amor. Me entenda. Eu preciso de você agora. Me cerque com suas palavras. Me entenda. Eu preciso do seu amor. Eu preciso do seu amor. Olá, estou tão sozinho. E os sentimentos são como doença. Venha e fique. Fique ao meu lado. Fique sempre. Para sempre, para sempre não vá. Me cerque. Com o seu amor. Me entenda. Eu preciso de você agora. Me cerque. Com suas palavras. Me entenda. Eu preciso do seu amor. 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 Me cerque. Com seu amor. Me entenda, eu preciso de você agora, me cerque com suas palavras, me entenda, eu preciso do seu amor, que linda tradução, 8 horas 7 minutos, um bom dia para você, curtindo a programação, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, até as 10 da manhã, Santa Fe FM tocando para você, as melhores canções, as melhores programações você ouve aqui.